Olá pessoal, estou aqui com a Soledade, organizadora do Mega Bazar Vem que tem aqui na Vila Alpina E o bazar está rolando agora Agora, está às 10 horas da manhã, começou o público a chegar, está bombando A área gastronômica, aqui com muita gente almoçando, tem muitas opções de alimentação Churrasco, batata recheada, massas frescas Fora tudo isso aí do expositor que está lá atrás ali, olha, não virar Muita variedade, moda, decoração, artesanato Legal Muita novidade Me dá o endereço, então o pessoal sai correndo e vir Avenida Marquete Santo Amaro, número 49, próximo ao colégio João Firmino e Sâmis Clube de São Caetano Venha, o dia está maravilhoso Vai até que horas? Vai até às 18 horas 18 horas, hoje aqui na Vila Alpina Venha almoçar e prestigiar o pequeno empreendedor ou artesão Marquete Santo Amaro, número 49 na Vila Alpina Valeu, sucesso Atlético Vila Alpina Venha, venha, estamos esperando, obrigada 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 Obrigada